Os moradores do bairro São Joaquim reclamam de um esgoto a céu aberto. Esse esgoto, ele tem acumulado muito lixo. Além de lixo, mosquitos e o mau cheiro que a população tem reclamado. Situação feia, viu? Você confere agora mais detalhes com ele. Pra chamá-lo, pra chamar, a matéria tem que fazer o tom, né? Além de fazer o tom, tem que o quê? Ouvir ele chegando, sapato gigante. Tom! 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 Tony Silva! Tony Silva! Olha ele chegando. Vai Tony, conta aí. Vai Tony, conta aí. Nós estamos na rua Rui Barbosa, à altura do número 4700. Fomos solicitados aqui pra mostrar uma situação que está incomodando por demais, está incomodando os moradores aqui das proximidades. De um lado, você pode observar este terreno baldio. Ali são algumas casas que foram já retiradas, desapropriadas. Faz parte do projeto Lagoas do Norte. Aqui do outro lado, ficou um esgoto a céu aberto, que você pode observar. Nós estamos aqui, às margens deste esgoto que vem. De muito longe, sabe-se lá de onde. Olha só, dá pra se observar aqui, que ele é muito extenso, né? A gente não sabe ao certo mesmo de onde ele vem. De muito longe aí. Exala um mau cheiro que é insuportável. A gente já sente dificuldade, inclusive, para respirar com relação ao mau cheiro exalado desta lama que você vê escorrendo aqui por este esgoto. Bom, os moradores estão apelando para as autoridades para que algo possa ser feito no sentido de sanar este problema que é tamanho. E essa lagoa aqui fede demais. É uma caatinga danada. O rapaz já foi lá em casa umas duas vezes atrás de mim para fazer reportagem. Aí, pam, e ele não aguita mais. A caatinga é demais. Todo dia tem uma caatinga. Todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes eu passo mal lá em casa. Às vezes é meus meninos também. É uma caatinga. Joga um bocado de coisa dentro. Aí fede demais. Todo dia é uma caatinga. Animais mortos. Animais mortos, porco, cachorro, gato. O pessoal joga dentro na lagoa. Aí, por isso que ele não está aguentando mais. O pessoal que trabalha na CTA nunca vê limpar mais aqui. Aí fica pior. Deste jeito, por isso que a caatinga é demais. O rapaz todo dia reclama. Aí, deste jeito, o pessoal, o papai está de morrer dessa caatinga e nunca acaba. Como você acompanhou aí a fala da dona Dinalva. E aqui, olha. São muitas crianças. Há exemplos destas que aqui estão. Só aqui você pode visualizar. Tem três crianças. Mas são muitas. Aliás, são quatro crianças aqui. Ali tem mais. E são muitas crianças que moram aqui nas proximidades. É um transtorno realmente muito grande. Olha só. Aqui é difícil. Muito mato, né? Muito sujeira. E aqui ela nos falava da... Olha. Ali, logo à frente, bem distante daqui, você pode visualizar. Aquele mato, a gal ali. Aquela pastagem é uma lagoa. E essa lagoa, daquela lagoa, é a água que totalmente poluída, como a gente pode acompanhar aqui. E ela escoa por este canal que, por sua vez, ele exala um mau cheiro terrível. Insuportável mesmo. Então, a gente pede aí, encarecidamente, mais uma vez, as autoridades que possam estar vendo esta situação para, pelo menos, amenizar esta problemática. A situação aqui é crítica. Moço, trabalho aqui próximo, aqui do lado, aqui. Bate lá o fedor. Bate ali na rua onde eu moro, ali próximo, ali na rua São José. É uma situação muito crítica. Olha lá, aqui é a lagoa. Cheio de lixo, cheio de sujeira. O mau cheiro tem? O mau cheiro é imenso mesmo, o mau cheiro. É daquele jeito. Cheio de mato, ninguém cuida, ninguém vem dar uma limpada, nem nada. Estavam falando que, muitas das vezes, os moradores aqui tentam fazer esta limpeza? Isso, os moradores mesmo, quando dão uma assinativa, uma ajuda, cada um pega uma capina, ajuda aí e tal e tudo. Mas, a bagaceira é a mesma. Fica do mesmo jeito, ninguém está nem aí, nem vem CTA, não vem nada para limpar aqui. E assim, e aí, pela bulana, e assim vai. Lá o tanto de lixo que tem por lá, mora gente ali, criança ali. E aí as autoridades? Pedir as autoridades para vir tomar providência disso. O mau cheiro é imenso, de noite, que fica mais avançado o mau cheiro, cada do vento. Até agora mesmo, trabalhando ali, o cheiro por cima.